Faço nada, fofo Quem não pode me abandonar, fio É Deus, meu amor, lá em cima Quem não pode me abandonar é Deus O resto, ó Comigo sabe Mas hoje tô paradona Tô praticamente se aposentada, né? Tô praticamente sedentária, 90 anos Tô paradona, mas já pare também Pare que eu não sou ovelha negra Dou um trabalhinho, meu amor Mas quem me tem, tem tudo, né, fio Quem me tem, tem tudo Me pediu até um filho Eu, hein, a garota divina que me esqueceu Para você, né, fofo Nossa, é tão resistente Que a boneca não é comércio Já que é bom me amassar no fio Pedi até filho Falo que nem vou me estressar Mas já tô cheio Da minha maçã no fio Daquele jeito Fico cheio de ódio Eu falo que não vou me estressar Enfim, a hiproquisia Eu falo que não vou me estressar Mas já fico cheio Pobre não dá tchau Tchau Pouquinho embora Tchau, tchau Não, meu amor Pobre fala Vai desculpando, viu? Qualquer coisinha aí e tal Vai desculpando a baguncinha Vai desculpando o incômodo Você sabe como é pobre Já vai Já fica já comigo Nem solteira Nem namorando Nem casada Nem na pista Nem ficando Nem me envolvendo Nem quicando Nem sentando Apenas sendo o espelho Que reflete a imagem do senhor Ai Tô na paz Eu vou sair Fica esperando Que eu vou sair Duas horas da manhã Pra dar pra Tá bom, fio Tá bom Pode deixar, tá? Pode deixar Que eu vou esperar Sentada assim Agora sentada em outro Meu amor Fecha a cara Claro, né? Fofo que acredita Na metade da laranja Mas enquanto eu não acho A metade da laranja Eu vou passando Pelo caminho Tá cheio de banana Então eu vou sentando Em todas as bananas Adoro Quebrando e amassando Daquele jeito Quem sabe Falsidade de tá aí, né, fio? Cai quem quer Eu nem me meto Que eu deixo que a pomba gira Leva Eu deixo que os Nikito Leva, né, fio? Quebrando e amassando Pras falsidades Vai pra lá, cheio Olha, preste atenção Acabei de postar Minhas perguntas no feed E os cinco primeiros Que mais marcar os amigos Quem mais comentar Lá marcando os amigos Vai ganhar um piquezinho, tá? Já tô de olho nos comentários Então vai lá E comenta bastante Só marcando os amigos Vai!